Agora o recado é para os trabalhadores com mais de 60 anos. O governo divulgou hoje as datas para o pagamento do PIS-PASEP para este ano. Tem direito aos recursos o trabalhador do setor público ou privado que tenha contribuído até 1988 e que não tenha feito o resgate total do saldo. O saque já está liberado para mulheres com 62 anos ou mais e homens com 65 anos. A partir do dia 24 de janeiro o saque vai estar liberado para todos os idosos com mais de 60 anos. Vale lembrar que os correntistas da Caixa e do Banco do Brasil com mais de 60 anos vão receber o crédito em conta e em qualquer data sem necessidade de seguir calendário saque para aposentados idosos com mais de 70 anos e herdeiros de cotistas falecidos.